Bom dia, mais uma semana da quarentena, terceira semana da quarentena. Vou contar pra vocês como é que foi. Bom, tô aqui na minha garagem, ó. Os mesmos vizinhos estão trabalhando e a novidade dessa semana foi que no sábado o governo decretou que somente os serviços essenciais poderiam sair de casa pra ir trabalhar, porque antes estava liberado pra todo mundo que não pudesse trabalhar de casa ir trabalhar, mas como a curva do vírus ainda estava subindo muito, eles decidiram que só poderia sair de casa quem cumpre serviços essenciais. Então, trabalhamos muito no domingo, como vocês sabem, eu trabalho em recursos humanos. Pra quê? Pra fazer as listas de todas as áreas da empresa de serviços essenciais, determinar quais pessoas iriam trabalhar a partir dessa semana e da próxima, porque também a quarentena foi estirada até o dia 15 de abril e enviar uma carta de autorização pra todas as pessoas. Pra vocês terem uma ideia, as cartas chegaram às 4 horas da manhã no domingo, porque na segunda as pessoas já tinham que ir trabalhar com essa cartinha. Então, essas foram as novidades dessa semana. Bom, já estou a caminho do trabalho e, na minha opinião, a quantidade de carros nas ruas é a mesma da semana passada, porque a intenção do governo era que se mantivesse a pouca quantidade de carros nas ruas durante a semana, no mesmo nível que do fim de semana, porque como de semana as pessoas estavam trabalhando, tinha mais carros nas ruas. Mas eu estou achando que está absolutamente igual, certamente todas as pessoas que estavam indo já eram basicamente serviços essenciais, porque é grande, acho que 90% da população está trabalhando de casa ou está no lay-off, que é aquela ferramenta que você entra com uma ação pro governo, com um pedido pro governo, em que o seu contrato de trabalho é suspenso e a pessoa recebe uma parte do seu salário do governo, uma parte da empresa e uma parte ele não recebe, né? Se chama ERTE, que é Expediente de Regulación Temporal del Empleo, mas varia de empresa para empresa. Tem empresa que paga 50%, tem empresa que paga 100%, depende do que negocia com os sindicatos e o que define a direção da empresa. Mas voltando ao trânsito, acho que está bastante movimentadinho, eu achei que as ruas iam estar super desertas, mas não. O que eu notei é que tem menos caminhão em movimento, eu acho que alguns serviços de abastecimento devem ter sido parados, né? Por exemplo, muitas lojas estavam vendendo roupa online, isso por exemplo, que não é um serviço essencial, eu acho que os caminhões que fazem essas entregas já não devem estar trabalhando. Como vocês viram no vídeo passado, eu pedi remédios online, porque as farmácias aqui não tem mais nada, e um era para ter recebido no dia 27, na sexta eu recebi só na segunda dia 30, porque estão bem mais devagar as entregas. E o outro pedido, porque eu tive que comprar em duas farmácias, tinha que ter recebido ontem e ainda não recebi, vamos ver. E um remédio que é muito bom, que é o Imuno 4 da Redoxon, se vocês encontrarem aí no Brasil, eu não sei se vende, são 14 ou 15 envelopinhos que você toma todo dia, durante 15 dias, para aumentar a imunidade. Não tem em lugar nenhum, não tem em nenhuma farmácia, está tudo esgotado, já tomei, é muito bom. E eu achei online e fiz o pedido, só que a farmácia já me informou que já não tinha, já tirou do pedido que eu tinha feito. Então se vocês acharem aí no Brasil, toma, você toma só durante 15 dias e é muito bom. Bom, 6 horas da tarde agora, 6 e 9, estou saindo do trabalho, olha o sol que está, porque desde sábado, de sábado para domingo, desde domingo, que nós estamos no horário de verão agora aqui na Espanha, então são 5 horas de diferença em relação ao Brasil, são 5 horas a mais, o que é ótimo, porque agora pelo menos quando eu saio, está solto, sabe? Ainda dá para aproveitar um pouco o dia. Minha próxima parada vai ser no posto de gasolina, vou mostrar para vocês como que funciona, aproveito e mostro como que funciona o posto de gasolina aqui, que ele é diferente do Brasil, porque como vocês devem saber, aqui não tem frentista, nos países europeus em geral, não tem muitos serviços, sabe? Para a população. Serviços como, por exemplo, de manobrista, sabe? De valet parking, eles desconhecem isso aqui, não sabem o que é bom, né? Não tem empacotador no supermercado, por exemplo, se bem que no Brasil, em muitos lugares, já não tem mais. Mas não tem frentista, não tem o cara que lava o seu carro, você tem que passar na máquina ou você tem que lavar você mesmo. Primeira coisa que eu tenho que mencionar, ó, eu saio no posto e deixo a bolsa dentro do carro. Eu tranco o carro porque eu sou brasileira, precisaria trancar. Cheguei aqui no posto de gasolina, geralmente eu entro aqui e pago quanto que eu quero colocar de gasolina e venho aqui e coloco. Como está fechado, só estou com serviços essenciais, eu tenho que ir lá na maquininha e pagar na maquininha. Então, eu volto, venho na bomba que eu paguei, a bomba número 2. Então, eu venho aqui e a gente tem que fazer a gente mesmo. Desbloqueio, ó, isso aqui é o que o cara anterior colocou. Quando eu tiro isso aqui, ele zera e vai começar a contar o que eu coloquei. Pronto, rápido e fácil. Só um detalhe que essas bombas, elas são vagas. Então, você tem que colocar o valor exato que você quer colocar de gasolina. Então, por exemplo, eu coloquei 30 euros, a bomba me libera gasolina até 30 euros. E se você quiser encher o tanque? Se você quiser encher o tanque, neste caso eu não poderia, por quê? Porque está fechada a caixa. Mas numa situação normal, só quando a menina está trabalhando aí, que é em horário comercial. Então, você tem que pedir para ela abrir a bomba, aí você não paga antecipadamente. Ela abre a bomba, você coloca quanto você quer e aí você paga posteriormente. Mas é exceção. Nossa, está lotado o mercado. Vou passar no mercado que é do lado do posto de gasolina, porque eu não aguento mais comer ovo com atum na hora do almoço. Porque como está fechada a cantina lá da minha empresa, e eu não tenho vontade de cozinhar almoço, eu estou comendo todo dia ovo com atum. Então, vou ver se tem uma salada, certamente vai ter, né? Uma salada pronta, que eu levar amanhã, que amanhã já é sexta. Segunda não vou trabalhar, terça vou trabalhar, mas não vai estragar. Então, vou comprar uma salada para amanhã. Vai dar para ver que na entrada do mercado tem álcool gel, ó, desinfetante. Tá vendo? Tem os lencinhos e tem o álcool. O mercado está bem cheio, bem anastecido. Bom, aqui essas saladas. Está bem cheio, a única coisa que tem algumas coisas mais vazias é a parte de congelados. O pessoal deu uma compradinha, mas acho que o pessoal está com medo e não está saindo tanto de casa ou já se abasteceram. Porque de resto está tudo bem cheio, ó, dos iogurtes. Olha, tem até... Ah, não, esse é ovo de páscoa, mas tem ovos lá no fundo. Estou vendo daqui. Tem ovos, sim. Amendoim continua sem ter. Porque eu acho que o povo fica comendo amendoim e vendo filmes. Não tem isso aqui, mas é salgado. Não serve para fazer pasta de amendoim, né? Tirar? Pode ser muito carado, né? Alvos. Ó, ainda está faltando um pouquinho mais. Tem mais que da outra vez. Primeira vez que eu acho aqui a castanha do Pará. Mas o amendoim eu não acho sem sal. Não tem jeito. Já levaram todos os amendoim sem sal. Bom, agora eu vou tirar a máscara. Sempre que eu vou no mercado eu coloco essa máscara aqui. Sempre protege de alguma coisa, né? E as luvas eles dão na porta do supermercado. Aí depois que você sai, você joga a luva fora e tem tipo um álcool gel, um desinfetante para você limpar as mãos. Dizem que a máscara é só para quem está doente, né? Mas evita também que se alguém espirrar, se alguém tossir, como tem muita gente no mercado, você se contamine. Bom dia. Sábado de manhã, tomando meu chá verde. Terminou a semana, finalmente. Semana que vem, acho que eu vou ter alguns dias de quarentena em casa, porque é Semana Santa e no meu trabalho é Citizens Freiburg, ou seja, é a semana do assento livre, a semana que os vice-presidentes e todo o board da empresa saem de férias, porque a maioria são alemães, então eles voltam para casa para ficar com a família. Então, eu só vou trabalhar na segunda, mas segunda eu trabalho de casa, então eu vou mostrar para vocês como que vai ser a semana que vem que vão ter coisas diferentes. Segunda eu trabalho de home office de casa, na terça eu tenho que ir, e depois quarta e quinta eu estou de férias, ou seja, estarei em casa, porque estamos confinados. E sexta-feira santa, sábado de aleluia e domingo de páscoa. Então, eu vou fazer várias coisinhas na semana que vem e eu vou mostrando para vocês. Vai ser um vídeo diferente, não só eu trabalhando, porque basicamente nessas semanas da quarentena em que eu estou trabalhando, eu só vou para o trabalho, mostro eu digitando e passando no mercado e na farmácia, que é mais ou menos o vídeo de hoje. Mas, hoje, como é sábado, e eu estou empolgada porque segunda eu vou fazer home office, então eu vou fazer a minha pasta de castanhas do Brasil, que no Brasil se chama Castanha do Pará. Eu sempre faço a minha caseira, ou eu faço de amendoim, ou eu faço de castanha de caju, mas já está acabando. Então, eu compro vários desses saquinhos aqui de nozes, esse aqui é o de castanha do Pará, esse aqui é o de castanha de caju, vem mais ou menos, vem 200 gramas, dá para uma semana para mim. Estou comendo todo dia de manhã. Esse aqui é castanha de caju de novo, esse aqui são pistachis, tem que ser sem sal, pode ser tostado, mas tem que ser ao natural. Esse aqui é a amêndoa, está vendo? Tostada, mas ao natural, aqui com sal e está muito salgado. E nozes também compro tostadas ou ao natural sem sal. Coloco essas castanhas na airfryer. Se você não tem airfryer, você pode colocar no forno. Eu gosto da airfryer porque vai muito rápido, tipo cinco minutos equivalente a, sei lá, meia hora de forno. Então eu coloco elas aqui, todas aqui. Eu sempre ponho papel para não sujar, papel de forno, papel manteiga, né? Que aqui chama papel para hornear. As castanhas todas aqui e levo na airfryer uns cinco minutos, bem espalhadas, tá vendo? Para esquentar. Porque ela estando quente, ela já começa a soltar o óleo. E esse óleo vai ajudar na hora que você for bater. Cinco minutos na potência máxima eu coloco. E ela fica até meio tostadinha e dá para ver que ela já está soltando o óleo. E então, agora eu vou bater, colocar num triturador, tipo esse aqui. É só ter um pouquinho de paciência, demora acho que uns... De três a cinco minutos, ó. Primeiro ela vai virar um farelo, aí você insiste. Insiste que, ó, ela vira uma pasta. Aí você coloca num potinho e eu não guardo na geladeira, porque eu não guardo castanho de caju nem castanho de pará na geladeira. Então eu guardo na geladeira e como eu como em uma semana, perfeito. Quem gosta pode colocar um pouco de estévia, tá? Eu sempre uso estévia, esse trúvia, é muito gostoso. Vendi no Carrefour aqui. Quando eu morava no Brasil não tinha, mas eu acho que agora já deve ter, né? Eu lembro que só tinha nos Estados Unidos. Aí pode colocar um pouquinho, só pra dar uma pequena adoçada. Bom, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. se inscrever no canal, de se inscrever no canal, de se inscrever no canal.